Pedido Nia apresenta o chefe bancário da PUDD, deputado António de Sáveno Vides, leu Rússia discussão proposta ao orçamento retificativo e a fase de generalidade semana. Deputado da oposição Nia Tetem, cada proposta governo sempre russo a aprovação ao pedido urgência, mas via execução, lá o urgência. A o ato é a mensagem por Vunia, ponto tolo da excelência senhor primeiro-ministro, com membros do governo, senhor. Primeiro, lei da lei, a contra-lei. Mas bem, o senhor primeiro-ministro, com membros do governo, senhor. A todos os anos, não é? A lei está votando a consciência, a lei está votando a consciência. A lei está votando a lei, se a lei pretende, com a vida de um desastre natural, não é? A lei está votando a lei, a lei está votando a lei. O governo tem que acelerar o processo de execução, também o povo reenha o governo em ação, lá os promessa. O bancado tem apenas um assente ao parlamento, pronto a contribuir a boa solução, dia, para atraçar o povo russo, sussar, russa na cúrcuma na Roma. A governação de dia harmoniza o sistema de governação, embora durante a bolo o governo é tonka-tonka, mas tem que ser o lauboen. Pedido, mais emergência, executamos, tem que ser urgente, roto. La bela, hans, fale, lendo, cláudio, autostrada. Além de vice-chefe bancada PLP, Francisco de Vaz Conselhos desafia político que a bancada parlamentares roto, a tofoteação, onde responde a população nihalere, tamba timor-leste, sempre forne contribuição para o povo e a nação selo, nebe-ha-souro situação difícil. Quando Itaharém nação selo-nebe-ha-souro desastre, terra-muto, calamidade, tem que ter um conflito político, o Timor-Leste manda a todo o nosso peso, a toda a nossa solidariedade. A nação selo-nebe-ha-souro, e o mundo, e o Tuan-Kabara, o Timor-Leste é a presença, foi a contribuição. Agora, pergunte-me a Itahoto, e a Itaharém nação selo-nebe-ha-souro desastre, e a Itaharém nação selo-nebe-ha-souro. O INSAI tem que ter uma contribuição. E a pandemia global, é uma responsabilidade, mas a Itaharém nação selo-nebe-ha-souro. Mas a Itaharém nação selo-nebe-ha-souro. E a Itaharém nação selo-nebe-ha-souro. Não tem contribuição. Com o nabarçamento da recuperação e infraestrutura, o Parlamento Nacional se hala proposta a alteração a torral ou redução se o orçamento geral do Estado aumenta o orçamento retificativo onde responde a calamidade que acontece no Timor-Leste. Fátima Pereira, Lugayo, Zémen.